O que que é? O que que o Biduzão quer? Hã? 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 O que? Dá, vamos, 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 então, vou lá, vamos lá, vamos lá. Não, não é dele. Ele quer comida. Ele quer comida. Ele quer comida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e consegue mais umas quatro horas de serviço já e seguem os trabalhos aqui a última caçambada de cascário já foi né então agora só falta espalhar até a entrada da porteira aqui e aí depois vai mais uma caçambada, vai meia caçambada na rua a única é da curva, tem duas curvas fechadas embaixo, cada uma delas vai o empreiteiro este rapaz aqui, mais conhecido como Tubarão a terraplenagem dele é essa daqui, a terraplenagem LL, aqui de Bocana do Sul mesmo contato aí, caso alguém aqui da região precise, é só falar com o cara e serviço encerrado, olha que beleza que ficou sete horas de serviço quatro caçambadas de cascário e a beleza estou até cansado que eu vim lá de baixo agora então agora, tudo prontinho agora qualquer carro sobe em qualquer momento tudo que a gente precisava foi o dia inteiro dedicado, custou uma grana, uma bela grana mas se não fizer isso aqui, o nosso negócio simplesmente deixa de existir então a gente é obrigado a, às vezes, deixar de gastar com algumas coisas para poder investir no negócio, que é o acesso e não ficar dependendo da boa vontade de ninguém fechou, agora vamos para casa, porque o serviço está encerrado o mês de Coutinho boa tarde na bela da rodovia mas eu vim numa festa, hoje é um dia, mais um dia especial de festa e eu vim mostrar para vocês mais um pouquinho de Bocana a gente chegou aqui agora, a gente e eu, né cheguei aqui na associação do Vime a gente já mostrou a associação antes aqui tem, além de artesanatos em vime, tem madeira e outros artesanatos também e hoje eles fazem três anos e a gente veio aqui prestigiar bora lá e aí e aí e aí e aí e aí A gente tem essa parte aqui também Porque é toda com materiais de couro Os prelegos, as cadeiras Papete, chapéus É bem bacana Esse material aqui é bem legal Eles chamam de fita tuza Ele é um resíduo da indústria madeireira Da Klabin É um resíduo que sobra Isso vem em fitas Elas vêm nesse formato aqui de fita Alguns fazem cestos assim Com a fita inteira Mas também eles separam Fazem os cordões Onde conseguem ir tecendo Os materiais Dá pra fazer muita coisa bacana Isso aqui é reciclagem Resíduo da indústria É feito peças decorativas Lindíssimas Eu acho esses cestos aqui Muito lindos E você ainda que não conhecia Fique à vontade Vá lá conhecer Esse espaço não é nosso Não é do grupo Do Vime Esse espaço é de vocês Então quem trabalha E tem seus artesanatos Pode trazer aqui Nos em custo bem Para vocês Foi isso A visita que a gente fez Aqui na sensação do Vime Tá rolando agora lá Sorteio de brindes E eles ficam aqui Na BR mesmo Essa aqui é a BR Que vai pra Lages Florianópolis Lages No quilômetro 175 Então quem quiser Vai passando aqui Pela rodovia Se quiser parar Na união do Vime Pra conhecer o trabalho deles Você tá convidado Bom dia Bom dia do seu galo também Olha Olha O dia lindão Que tá hoje Eu acho que é o último dia Bom antes de vir Chuva Tá previsto chuva Essa semana E aproveitando a série De trabalhos Que a gente precisa fazer Antes de chover Tem mais um serviço Que eu vou fazer aqui Vou explicar pra vocês Essa aqui Pra quem já veio aqui Pra reconhecer Essa é a nossa mesinha Ela fica lá na cabana Mas como ela Fica no tempo A pessoa que fez Essa mesa Ela não passou Passou um verniz simples E daí com o tempo Ela foi ressecando Porque ela fica Ali no deck Pegando sol Ela chegou a pegar chuva Uma época Então ela foi Se É Ficando Estragado Estragado não Vai ficando Com esse aspecto Aqui em cima E daí agora Eu vou lixar E vou passar O verniz PU Que dá aquela Camada Protetora Já a parte de baixo Ela tem que estar ok Porque ela não pega Tanto sol Agora essas Laterais Aqui eu não vou conseguir Lixar Porque ela é toda Rústica Assim Mas eu acho Que pelo menos O verniz Já vai dar uma boa diferença E aqui em cima também Essa outra peça aqui Vai virar uma mesinha A gente já tinha uma mesinha Parecida com essa Ali na cabana também Mas uma hóspede Veio aqui Se apaixonou na mesa E comprou ela Aliás Essas peças de madeira Elas estão à venda Essa aqui Essa aqui não Mas essa aqui A gente vai fazer Mas apesar dela estar na cabana Ela também estará à venda Porque essas peças São do Pedro Ele que prepara Essa A gente chama de prancha Daí eu só vou lixar E vernizar E colocar os pezinhos E aqui embaixo É um tronco Esse é o tronco comum Que é eucalipto Mas ele Eu estou usando ele ali no banheiro Então eu também vou lixar E vernizar E colocar os pezinhos Tem ainda uma outra peça Que também vou Só dar uma lixada Simples E envernizar Que vai ser um aparador Que eu vou fazer ali Para a mother room Mas a prancha Que é a madeira Que eu vou usar Não está aqui Nem os pezinhos Mais um decorrer do vídeo E eu mostro para vocês Agora Bora lá E eu vou fazer ali no banheiro Tchau, tchau. Aí, ó, com a lixa mais grossa, pra tirar aquele verniz que tinha, né? Agora já deu vida de novo na mesa. Até agora eu vou trocar a lixa, vou colocar uma mais fininha pra dar uma polida. E daí eu vou tentar também fazer as laterais. Vamos ver se vai dar certo. Deixar um pouco dos pés também, pra passar peio em tudo, né? Senão eu vou ter que ir com a mão mesmo, se não der pra sair com a lixa dele. Você tá indo. Pronto, já lixei todas as peças. Passei uma lixa bem fininha, que vai deixar mesmo polido, né? Já lixei também. Essa aqui é a peça de baixo. É a que vai pra gente fazer um aparador. Ainda não sei como que a gente vai fazer os pés, tô pensando. E aqui tá a mesinha. Só de lixar e polir já voltou a cor da madeira, né? Até agora com o PU vai dar um destaque. Eu vou fazer a primeira pintura na parte de baixo, aí depois eu vou virar e pintar ela em cima. Aí depois eu dou sequência e pinto as demais aqui. E aqui eu vou virar e pintar ela em cima. 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 E aí? E aí? E aí? Estamos sumindo uma morreba. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do trajeto. A gente vai fazer o quê? Passeio. Passear. Passear porque essa vida não é só trabalhar, né? Hoje eu tenho que iria de folga, né? Hoje eu não trabalhei. Eu fiz de manhã ali a pintura das mesinhas, mas agora a tarde a gente vai dar um rolezinho. A gente vai subir aqui a Serrinha dos Macedos. Nós ficamos aqui em Bocaina na localidade da Serra dos Macedos. A gente fica bem no comecinho, né? Isso, é. A gente fica mais ou menos na metade da Serra, vamos dizer assim, em altitude, né? Mas além dessa estrada, ela ainda segue mais um tanto subindo. A gente vai subir até aquele topo lá. E a gente vai fazer esse passeio hoje. Aí lá em cima, a gente vai visitar a propriedade do Sidney e da Daiane, que são os nossos seguidores aqui do canal. Ver se a gente encontra. É, ver se a gente vai achar o terreno deles, né? Elas deram mais ou menos ali as coordenadas. Eles vão se mudar pra cá no final do ano, mas já compraram a propriedade. E depois a gente vai ter o refúgio das cachoeiras lá na Cris e no Douglas. A gente vai buscar mirtilo e frambuesas. Então, bora com a gente mais esse passeio aqui no interior da Bocaina. Diz que a estrada tá boa. Imagina se tivesse ruim. Mas você acha que só 4x4 vai passar aqui? Quer dizer, sem chover, eu acho que o carro pequeno passa. Moendo, mas passa, né? Quando vem chover, esfriar, porque aí agora o cavalo sobe. É, agora com chuva, nem sei. Com chuva, nem a pé, acho que. É. Mas é, vale a pena a subida, vale a pena. Olha, em cima é lindo. E essa é a parte mais legal da Bocaina. Que é lindo, né? Eu acho muito lindo esse platuzão. Quer dizer, empata com a do dinheiro. Que é legal. Olha, olha o anúncio. Traduz, vende-se uma área de 34 hectares. Aceita uma caminhoneta no valor de 200 mil reais, o restante em dinheiro. Mais informações pelo fone, esse fone que tá aí. Olha, quem tá procurando terreno aí, ó. Pelo menos pegue um sinal de celular. É, o bolo das antenas de ouro tema fica pra lá. E aqui, pra baixo, fica a nossa serra. Esse aqui é o quê? Ah, a gente passou o terreno do... Não, é depois desse aqui. Foi desse? Uhum. Passando esse aqui, é o primeiro muro que tá aí pra... A direita. É, isso. Eu acho que o terreno deles é esse aqui. Daqui do terreno deles, dá de ver o rancho. Não a cabana em si, né? Mas aqui é a nossa propriedade. Gente, aqui é o terreno deles. Da Daiane e do Sidney. Aqui, vamos ver se a gente consegue ir até ali. Eu acho que dá pra passar. Aqui embaixo, assim, é o rancho. Bem pertinho. Ó, isso aqui é a pista de cima da Serra dos Macedo. Ali, ó. Nessa clareira, é o rancho. Não dá pra ver a casa, né? Nem, muito menos a cabana. Mas aquela clareira ali, aquela parte de verde mais claro, é o terreno do nosso vizinho, do Pedro. É o nosso, onde tá os... Essa parte aqui dos eucaliptos. E aqui, ó, dá pra ver esse paredão de pedra aqui, ó. Também tá dentro do rancho. A gente ainda não chegou lá, mas aquilo ali tudo deu rancho. É isso aí. E lá embaixo, não dá pra ver bem no vídeo. Mas ali, assim, ó, fica a piurras. O Rob só desbravando ali. Depois que a gente passa, então, ali o terreno deles, a gente já chega nesse platôzão aqui, né? Que é uma área bem reta. E lá, ó, é o Morro das Antenas, aquela montanha lá no fundo. É o ponto mais frio do Brasil. É o ponto mais frio do Brasil. Não vai dar pra ver no vídeo as antenas lá. Não sei como, ó. Aqui é frio, hein, gente? Aqui em cima também deve ser frio pra caraca. Aqui é bem alto. Ó, e aqui tem uma pousada, nó de pinho. Eles estão em reforma. Ela é bem bacana, também tem telhado ecológico, é bem bonitinho. Eles estão reformando as casinhas. Aí, aqui, pra cá, vai pra Urupema, painel. E pra cá, desce pro Vale das Campinas, que também faz parte aqui de Pocano. Olha, aqui a gente vai, daqui a pouco, começar a descer. O fundo das cachoeiras, eles ficam lá, pra aqueles lados ali, né? Tem uma outra estrada, a gente passou por ela, mas a gente não sabe como ela tá. E vai direto pra lá. Então, a gente prefere ir pela estrada, que a gente sabe que tá em boas condições, assim. Melhores condições, não boas, né? Que a gente vai descer e depois subir de novo. Mas a gente aproveita o rolê. E a outra ficou, ah, que? Por que vocês estão correndo? O que tá acontecendo? Ai, o bebê pulando. Pujando. O que é isso? E aqui a gente sobe para o Refúgio das Cachoeiras Quem vem desse centro ali, entra para cá A gente veio do outro lado E agora nós vamos subir E agora nós vamos subir Oh meu Deus Olha esse pimpititico Olha esse pimpitito Sai, bebê Pode subir, 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 subir Aqui eu quero uns 1.300 metros também E chegamos Chegamos no Refúgio das Cachoeiras Espera aí, espera aí Vamos experimentar um mel de abelha borá Abelha borá É uma abelha nativa É muito diferente Ai, eu amo esse delicioso Espera aí Diferente mesmo É outra coisa Eu ia falar O Limili veio já na hora Veio tipo uma cachaça Uma coisa alcoólica É um negócio exótico Não é? Tem um teor leve de fermentação Sabe o que o pessoal está usando muito para temperar a salada? Fazer molinho para temperar a salada E esse aqui é o pólen É o pólen da borá Cuidado, vai com calma É Esse é mais punk Ai meu Deus Mais punk tipo o quê? Picante? Não Forte Mas coração Eu comi esse sabão que muita gente não gosta Pra saúde isso aí É fenomenal E nós estamos usando a peinária E aí? É o máximo É, não é assim Nossa, que saboroso Mas é pra você fazer O que? O dar a garganta assim Dá uma travada assim, né? Ele é bem cítrico Parece cítrico, né? Uma coisa Parece comendo uma casca de limão É Cítrico, ácido A saliva já vem, né? Só tipo É você sabe E o engraçado que essa Eu acho que é a única abelha Que faz esse mel nesse sabor E esse pólen nesse sabor E vocês tem aqui? Estamos cultivando ela agora Pra produção de mel Pólen Própolis Que massa Eles estão investindo bastante Na parte de abelhas Hoje vocês tem quais aqui? Hoje nós temos Tubuna Jataí É A mirina Que é comendo aqui A borá E daí vai estar chegando pra gente A mandaçaia Manduri E bugia Olha só Aí temos também a canuga aqui também Então nós vamos ter pelo menos Seis tipos de mel diferentes Tanto pra tomar direto na caixa Quanto pra ter pra levar pra casa Sim Eu vou deixar um vídeo da outra vez que a gente veio E aí a gente fez essa visita de provar o mel ali direto Muito bom Olha só A gente veio buscar o ouro Essa aqui é a frambuesa gold É E aqui o mirtilo Eles tem pra vender congelado E a gente veio aqui comprar A gente veio buscar isto aqui Mas de cara também tem os meus Que já ficou bem interessante E a partir de janeiro tem pra colher aqui e comer direto no pé Isso é Agora final do ano Agora inverno não dá né Mas final de ano ali já começa a ter as framboesas né Pra vir colher Aquele passeio que a gente fez no ano passado né Que a gente veio aqui e veio com o pessoal Eles vieram comer direto no pé Foi em dezembro Onde estamos? Estamos no rancho No nosso pomar Olha que linda A ameixa Ela está dando flores Vamos ver se esse ano dá Já é o segundo ano né Tanto a ameixa quanto os mirtilos Os mirtilos também Mas o mirtilo é só em dezembro Espero que em breve também Os pés de maçã já comecem a replotar né Sim É isso aí Quem sabe dá alguma coisa aí É Então tá Por hoje é isso Ficamos por aqui Ficamos por aqui Ontem a gente voltou já de noite Aí muito bate-papo né Como sempre E a gente acabou não encerrando ontem Mas encerramos este vídeo por aqui Então esperamos que vocês tenham gostado Desse um pouquinho de tudo Que a gente tem feito por aqui Nossa rotina do sítio Nossa rotina É E é isso Um bom final de semana então pra todo mundo Bom final de semana Até o próximo vídeo Sim Até o próximo